Minha família Come tampado até o dia clarear Minha família toda gosta de forró Talvez por ser nascida no Ceará Lá na fazenda quando o velho tá danado Ai mamãe, come tampado até o dia clarear O sanfoneiro é o melhor da região Luiz Gonzaga foi seu mestre professor Rapaziada bota fogo no salão Porém se der confusão Aí a coisa mudou O velho bota todo mundo pra correr E tome cana pra esquentar o tocador E a gente brinca até o dia amanhecer Pai, pia, neto e tia Todo mundo é dançador Oh, eu danço 24 posições Nego, vem de frente, vem de lado Danço, chote, baião e chachado Danço em pé, danço deitado É no forró que eu me desmancho Forró, eu danço 24 posições Nego, vem de frente, vem de lado Danço, chote, baião e chachado Danço em pé, danço deitado É no forró que eu me desmancho Minha família toda gosta de forró Talvez por ser nascida no Ceará Lá na fazenda Quando o velho tá danado Ai, mamãe come tampado Até o dia clarear O sanfoneiro é o sanfoneiro é o melhor da região Luiz Gonzaga Luiz Gonzaga foi seu mestre professor Rapaziada bota fogo no salão Porém, se der confusão Ai, a coisa mudou O velho bota todo mundo pra correr E tome cana pra esquentar o tocador E a gente brinca até o dia amanhecer Pai, fia, neto e tia Todo mundo é dançador Forró, eu danço Mais de 20 posições Fora os mungangos Nego, vem de frente, vem de lado Danço, chote, baião e chachado Danço em pé, danço deitado É no forró que eu me desmancho Forró, eu danço 24 posições Fora os mungangos Nego, vem de frente, vem de lado Danço, chote, baião e chachado Danço em pé, danço deitado É no forró que eu me desmancho Forró, eu danço Mais de 20 posições Fora os mungangos Nego, vem de frente, vem de lado Danço, chote, baião e chachado Danço em pé, danço deitado É no forró que eu me desmancho É no forró que eu me desmancho